Seabra, boa noite. Boa noite, professor. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa postura do Cruzeiro durante a partida, analisasse como um todo. E eu queria te perguntar sobre um jogador em especial, que é o Gabriel Verão também. A ideia de colocar ele mais por dentro e não tão mais por fora, qual que foi essa ideia também dentro dessa perspectiva do jogo, até por essa questão de rendimento, às vezes trombar um pouco com o volante. Boa noite. Boa noite. Na verdade, ali foi só uma inversão. Em alguns momentos o Ramiro abria e o Verão invertia essa largura, indo para o meio espaço. Mas a maior parte do jogo ele ficou por fora e inverteu nesse tipo de situação. ofensivamente, né? Defensivamente, a gente tem usado aí os três homens de frente pelo corredor central e os três homens de linha média, em parceria com o lateral, cobrem o corredor lateral. Então, para defender, ele acaba defendendo mais por dentro. Mas para... E quando a gente rouba a bola após defender, ele pode fazer os movimentos por dentro. Mas quando a gente abre organizado para jogar, a gente tem, predominantemente, usando os pontas abertos. Seava, num campeonato extremamente difícil... Desculpa. Análise do jogo. Sobre o jogo? Não, é um jogo complicado, né? Primeiro de tudo, o Vasco mudou não só a escalação, mas a estrutura. Ele vinha jogando com três zagueiros, com linha de cinco. E veio nesse jogo com dois centrais, jogando num 4-2-3-1. E um time que, jogando em modo de segurança, né? E usando a sua principal fortaleza, que é o jogo direto no Verrete, né? E a gente sabia disso. Acho que os nossos dois centrais fizeram um grande jogo. Não é fácil defender um time que constrói com tanta longa, que está tão preparado para toda hora com o arco de segunda bola. E que termina as jogadas com cruzamento de três quartos, como muitas vezes tentaram terminar. Então, a gente conseguiu neutralizar a maior parte dessas ações. Conseguimos também, não só defender, mas fazer algumas subidas de pressão. Obrigá-los a quebrar algumas bolas e roubar algumas bolas promissoras para a transição ofensiva, ganhando segunda bola, saindo com o corredor central um pouco mais aberto. Infelizmente, não tivemos muita clareza nas ideias para aproveitar essas situações que eram promissoras. Às vezes, a falta de critério em alguns momentos, quando a gente chegou no último terço, dificultou. O Vasco buscou pressionar a gente, marcando alto desde o começo do jogo. E a gente alternou a gente fazer um posicionamento de atrair para quebrar essa pressão, ou de empurrar um pouco mais. E acho que, no primeiro tempo, a gente jogou, teve sucesso em alguns momentos, alternou, com mais situações improvisadas. No segundo tempo, buscamos fazer isso com um pouco mais de critério estratégico para ter vantagem posicional. Em alguns momentos, o Vasco nos dificultou, mas nós conseguimos algumas boas quebras de pressão que eram promissoras no sentido de gerar chances claras de gol. Não fomos felizes em dar seguimento a essas situações pós-quebra para criar essas situações que poderiam nos colocar à frente do placar. É que eu queria te perguntar. Então, em cima de tudo que você falou, o empate aqui é ponto ganho ou dois pontos perdidos? Com certeza é ponto ganho. Com certeza é ponto ganho. O Vasco é uma equipe que passa por um momento difícil, nesse momento, mas é uma equipe extremamente competitiva. Tem clareza das suas fortalezas e com certeza, aos poucos, vai trabalhar para tornar um jogo cada vez mais, com variações e mais difícil para os adversários. A gente também, nas circunstâncias do jogo, acabou perdendo o Rafa, que sentiu uma fisgada ali. Tivemos estreia do Arthur, primeiro jogo no profissional, quer dizer, e conseguiu competir, conseguiu dar sequência em algumas progressões. À medida que o jogo foi avançando, nós fomos fazendo as trocas. Nós terminamos o jogo aí com cinco jogadores bem jovens, do meio para frente e cinco mais experientes do meio para trás, enquanto o Vasco buscou uma imposição ainda mais física e de jogo aéreo, colocando dois centro-avantes, depois pesando muito a nossa última linha. E a gente conseguiu ser muito eficaz em defender o que a gente chama de funil, que são as zonas de finalização. O Vasco sempre gera muita dificuldade para os adversários nesse sentido, pela qualidade dos atacantes que têm nesse tipo de situação. E a gente, mesmo com um time jovem, que muitas vezes tem dificuldade em defender a área, em jogo aéreo, em segunda bola, a gente conseguiu sustentar. E acredito que tivemos algumas possibilidades de causar um pouco mais de dano, de machucar um pouco mais o Vasco nas situações, seja de transição ofensiva, seja de organização, quando a gente quebrava essa pressão. Então, diante de toda essa circunstância, é um ponto ganho. Estamos jogando fora de casa, com uma equipe que soube fazer o jogo numa circunstância negativa e que nos trouxe dificuldades durante o jogo. Então, com certeza, é um ponto ganho. Boa noite. Tudo bem, professor Seabra, aqui? Os dois times não conseguiram fazer muita jogada por dentro, não conseguiram transitar muito bem da linha do meio campo para o ataque. Eu queria saber, o Vasco, por não ter o Paie, que é o camisa 10 que permeia naquela área, e vocês, por não ter o Matheus Pereira. O quanto a falta do Matheus Pereira, ele quebra um pouco dessa jogada do Cruzeiro, de certa forma, conseguir pifar bem a bola para os seus atacantes. Obrigado. Sim, o Matheus Pereira é um jogador de alto nível e que tem várias competências aí que fazem diferença nesse tipo de circunstância quando recebe uma bola orientada no interior do meio campo. Ele tem engano, ele tem surpresa, ele sabe esconder a intenção, ele sabe pifar. Se você for ver no último jogo, ele fez ações decisivas com a perna direita. Então, ele já é um jogador de um nível muito bom e está enriquecendo ainda mais o jogo dele e tornando o nosso ataque ainda mais imprevisível. Além disso, é um jogador que vinha com bastante ritmo de jogo. Então, alguns jogadores que jogaram hoje não tinham essa mesma sequência. Então, nesse sentido, tanto pela qualidade técnica quanto pela inteligência, é um jogador que faz muita falta. A gente buscou organizar a equipe de uma outra forma, tendo a ausência dele, colocando dois pontos. E acho que a gente foi evoluindo um pouco na aplicação dessa ideia ao longo do jogo. No primeiro tempo, a gente teve um pouco de dificuldade, conseguimos sair em algumas situações muito pressionados. quando tivemos algumas quebras de pressão e podendo atacar a última linha de frente, não fizemos boas escolhas que poderiam gerar os passes decisivos. Infelizmente, numa dessas bolas que tivemos essa competência, o Rafa sentiu, porque ele poderia sair cara a cara com o goleiro. Então, com certeza, é um jogador que tem uma característica própria, além de ser um bom articulador, é um jogador que também tem chegado na área e definido. Então, muitos jogos ele tem entrado na área para finalizar. Então, nós tivemos que nos adaptar. Ao invés de colocar alguém no campo e cobrar que fizesse as mesmas funções que ele, não, vamos ser coerentes com as características dos jogadores que a gente tem e vamos estruturar a equipe da melhor forma possível para ser competitiva sem ele. Seabra, talvez o torcedor, a gente, todo mundo, pensa no Cruzeiro já na janela, só que até lá tem um tempo ainda considerável, jogos importantes. Qual será o seu desafio? Com um elenco mais curto, com jogadores agora no Departamento Médico, e você pensa em mais garotos também para compor este elenco? O caso aí do Josephe, talvez puxar mais um centroavante, já que vai ter só o Arthur com a saída do Papagaio e o Arthur Gomes, ele já tem condição de jogo no próximo compromisso? Com certeza, a gente conta com todos os jogadores que estão no elenco, inclusive os jogadores que estão no Sub-20, se estiverem fazendo por merecer e apresentar nível, assim como o Arthur apresentou em algum momento, podem vir a ter essa oportunidade. A gente está muito otimista, ainda não é uma definição, está otimista em relação ao Arthur Gomes, a gente também tem o retorno do Pereira. Então, o mais importante é que no dia a dia de trabalho, e vocês puderam ver alguns treinos lá, a gente treina todos por igual, em relação à atenção e minutagem de trabalho. então, a gente fica sempre otimista quando vai colocar em campo um jogador que tem jogado menos, porque todos estão trabalhando igual. Então, a gente se baseia, né, nesse princípio da isonomia de treino e de que a gente tem essa convicção que é a melhor forma de trabalhar uma equipe, porque gera mais opções estratégicas e mais competitividade também também no elenco. Boa noite, professor Seabro, Diogo Costa, da Rádio Web Total. Só para trazer, durante o jogo, o Álvaro botou o David, que é um jogador de força física, e você falou, tinha falado um pouquinho antes sobre essa questão da juventude. Como trabalhar, assim, o jovem que está começando, está vindo da base, sub-20, com o profissional, com essa mescla, como mesclar, para o jovem com o mais experiente durante um jogo tão difícil como foi hoje? Exatamente, um jogo extremamente competitivo e o adversário colocando muito peso numa característica de jogo que lhe era favorável e que lhe era desfavorável para a nossa característica. Então, primeiro de tudo, a gente tem que se apoiar nas coordenações de tempo e espaço da organização para que sempre a gente tenha ajuda, sempre tenha cobertura, sempre tenha uma compactação que garanta proximidade para as sequências das disputas. Então, muitas vezes, a gente, mesmo não ganhando a primeira bola, a gente pode ter vantagem na segunda bola ou a gente pode competir na primeira bola de forma que tire a qualidade do segmento que o jogador que vai fazer essa preparação, essa raspada ou essa sustentação. Então, a gente tem que criar dificuldades e isso é feito de forma com coordenação coletiva. Então, eu fiquei satisfeito em relação a isso. Acho que a equipe, nessas situações de jogo direto e de disputa, ela foi viva, ela cooperou e ela conseguiu competir de igual para igual com o Vasco num aspecto em que o Vasco é forte. No final do jogo, uma das nossas dificuldades era com o peso que o Vasco colocou na nossa última linha, inclusive avançando também um pouco mais o Vitor Luiz. além do David, além do Clayton, ficou bastante peso no centro, era que a gente, se não tivesse sinal de uma bola longa, de uma alavanca que pudesse fazer um jogo direto, que a gente não descesse antes para a nossa área. Então, a gente estava buscando sustentar a linha o máximo possível. Em alguns momentos, a gente acabou sendo empurrado e gerou dificuldade. em outros momentos a gente conseguiu controlar isso e fazer algumas subidas de pressão obrigando o retorno no Léo, tirando o time um pouco mais de trás e disputando ali primeira e segunda bola com alguma perspectiva de gerar também algum contra-ataque para usar a velocidade, do João Pedro, do Arthur, do Robert, enquanto esteve em campo. Professor Seabra, boa noite. Eduardo Alves, da BTB Sports. Você falou bastante sobre o aspecto tático da partida e sobre o resultado, mas eu queria ouvir um pouco de você. Primeiro, o que você esperava encontrar em São Januário no que diz respeito à torcida? Porque a gente sabe, Brasil afora tem essa fama de ser uma torcida que faz valer o fator casa e o que você viu também dentro de campo. Por favor, boa noite. Boa noite. Sem dúvida, quando uma equipe tão grande com uma torcida tão apaixonada está passando por um momento difícil, a torcida, assim como a equipe, ela cura as feridas, se prepara para o jogo e vem cheia de esperança no plano de jogo, numa reação, numa nova vitória. E o que a gente pode ver hoje foi uma torcida que estava motivada em apoiar a equipe e que apoia a equipe. E o nosso desafio era gerar incômodo na equipe e abalar um pouco desse entusiasmo, seja da equipe, seja da torcida, para gerar um pouco mais de instabilidade dentro do campo, porque isso poderia nos ajudar. Mas, de uma forma geral, acho que tanto a equipe do Vasco dentro de campo quanto a torcida se apoiaram e conseguiram ter uma sintonia, uma sinergia boa, que deixou o jogo até mais difícil para a gente, tornou um desafio interessante e eu acho que a gente também conseguiu equiparar. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.